Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark aqui, galera, bem-vindo de volta à Victória 2 aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, nós vamos continuar a nossa campanha aqui, e eu decidi o seguinte, tá? Eu tava dando uma pensada no modus operandi geral aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é só pra vocês entenderem meu processo de pensamento aqui, tá? Eu tava dando uma olhada nas Great Powers aqui, basicamente, galera, eu não tenho chance de fazer aliança com ninguém, basicamente isso. Simplesmente ninguém quer se aliar à minha pessoa, tá? Nenhuma nação aqui que tem um exército minimamente forte pra me defender contra os Estados Unidos. Então, galera, já que é assim, bom, entregar, né? Toda vez que os Estados Unidos declarar guerra na gente, a gente vai fazer tratado de paz com ele, entregar o que ele quer e pronto. Eu não vou ficar perdendo tempo, nem dinheiro, nem nada do tipo, em guerras contra os Estados Unidos. Porque é perdido, galera, não adianta. Então, nós vamos fazer isso. Agora, galera, contudo, entretanto, tá? O que eu vou focar aqui na nação agora? Nós vamos focar na expansão das nossas indústrias, né? Os capitalistas já estão injetando dinheiro aqui, já estão fazendo as fábricas e tudo mais. Então, marquem essas fábricas deem certo. Mas eu vou ficar bem de olho aqui em locais que, de fato, estão nascendo boas fábricas. E vou tentar encorajar o máximo de trabalhadores em fábricas nesses lugares. Por quê? Isso vai aumentar bastante o nosso poder industrial aqui. E quem sabe nos leve pra uma segunda potência, tá? A gente precisa ser, pelo menos, potência secundária pra que a gente consiga, galera, colonizar. Senão, o nosso processo de colonização vai por água abaixo, tá bom? Então, tudo isso a gente tem que fazer. Outra coisa que eu vou focar, galera, que eu decidi aqui. Nós vamos focar na parte militar mesmo, certo? Porque eu preciso de algumas coisas aqui na parte militar nesse início de jogo. Só que, além disso, galera, eu também preciso evoluir minhas bases navais. Eu tinha me esquecido disso. Eu tenho que evoluir minhas bases navais e ter, pelo menos, acho que isso aqui, Steamers Convoys, pra ter Comércio Raiders, acho que exatamente, pra que a gente consiga fazer navios que nos deem, minimamente, alguns pontos de colonização. Sem isso, também, a gente não vai, tá, galera? Então, tem tudo isso. E nunca se esqueçam de focar em eficiência de educação e focar, também, aqui, em Research Points, tá, galera? Isso aqui são coisas que nós precisamos focar, tá bom? Então, é isso. Infelizmente, prestígio não vai dar pra fazer muita coisa, já que os Estados Unidos sempre vai estar declarando guerra na gente, ganhando, a gente perde muito prestígio quando isso acontece. Mas, eles, eles não têm o que fazer, vamos simplesmente seguir a vida aqui, tá bom? Beleza, galera. Então, dito tudo isso, a gente tem uma grana, né? A gente tem uma grana, eu gosto. Nós somos positivos, temos alguns fundos ali, tá bem bacana. Galera, e eu decidi também, tá, que eu vou entrar nessa guerra aqui contra o Brasil. Porque isso aqui, galera, é prestígio de graça, basicamente, tá? Então, por isso que eu vou entrar nessa guerra aqui contra o Brasil. Tô até movimentando meu exército aqui pra cá, já. Deixa eu colocar o máximo de grana aqui investido nesse exército. Deixa eu colocar ali, né, pra ele ter os estoques deles preenchidos novamente. Tem pelo menos um dia aqui. Opa, Arm Supplies e tal, bacana. Eu poderia continuar melhorando aqui meus exércitos? Verdade? Boa ideia? Na real, é. Principalmente isso aqui, ó. Strategic Mobility, etc, etc, etc. Só que tem algumas outras coisas que eu gostaria de pegar. Por exemplo, impressionismo agora ou biologismo, as duas coisas seriam bem insano. Isso aqui, cara, se eu descobrir darwinismo, eu não tenho chance de descobrir, né? Eu tenho que ter philosophy of language, genetic identity ou impressionismo. Impressionismo tá aqui. Ó, impressionismo não tá tão difícil. Vamos pegar impressionismo e daí a gente pega... É, vamos pegar impression... Queria melhor ordem aqui. Melhor ordem aqui. Acho que pegar impressionismo é melhor porque vai dar reinforcement e a gente vai entrar em guerra agora. E depois a gente pega biologismo. Acho que isso aqui é o melhor jeito de ir. Porque 50% é mais eficiência de educação, galera, é insano, tá? População, quanto mais educada, melhor ela trabalha, basicamente, tá? Melhor fica a sua economia. Contudo, eu também adoraria pegar impressionismo porque eu tenho uma chance de inventar um negócio aqui, qualquer. Você, né? Eu tenho uma chance de inventar isso aqui. É bem bom, na real, minha chance de inventar isso aqui. Tô bastante research points. Muito, muito, muito research points. Fui habilitado agora em 50. Daqui a pouco alguém descobre essas coisas. A gente não estaria tão atrás, assim. Quer saber? Whatever. Vamos com um introspectismo. Eu preciso, na real, de impressionismo, não introspectismo. Tem impressionismo, só pra eu achar aqui. Galera, um segundo. Ah, galera, impressionismo tá de carro. É justamente esse aqui primeiro. Então, esse aqui primeiro e depois biologismo. Aí faz sentido, né? Aí faz sentido. Eu tenho chance de inventar o biologismo. Tá bom. De fato, não era isso aqui. Eu tava olhando errado. Eu preciso disso aqui. Então, eu já preciso disso aqui. Isso aqui é uma coisa boa pra se pegar. Vamos, let's go. Vamos pegar aquilo ali e boa. Perfeito. Ah, deixa eu esperar mais um mês aqui. Só pra esses exércitos aqui reporem um pouquinho da moral deles, tá? Perfeito. Mais um mês. Inventei Luxury Furniture. Maravilhoso. Luxury Furniture é bem decente pra gente. Tá uma boa fábrica. Deixa eu ver o que que nós temos de projeto aqui. Vinho e roupas. Definitivamente eu vou continuar investindo nessas coisas. Deixa eu colocar esses exércitos aqui. Trazer esses caras pra cá. Pra cá, talvez. Uh, tem navios ali dos brasileiros. Minha guerra, meu repay, caos velho aqui, vai até quando? Deixa eu ver. 5 de outubro. A gente tá em novembro. Tá bom. Eu tenho mais um ano aí pra gente conseguir declarar essa guerra. Então, let's go. Vamos declarar essa guerra aqui. Eu acho que eu vou aterrissar aqui em Natal, Maceió mesmo. E ir descendo pela bahia aqui, pela costa. Um pouco mais tranquilo, né? Eu espero. Os navios. Deus do céu. Os navios não estão numerados. Deixa eu numerar aqui. Tranquilo. Numerados. Let's go, guys. Let's go. Nossa, que demora muito tempo pra conseguir colocar exércitos ali, né? Deixa eu trazer esse cara pra cá. Talvez meu tempo de out. Ok? Rearranjo na casa, na upper house. Não ia falar casa alta, mas enfim, vocês entenderam. Pesado, pesado. Pesado o atrito. Bem pesado, ok? Cara, fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Vamos declarar essa guerra aqui, galera. Declarar o war. Repay caos velho. Eu posso chamar meus aliados. Acho que ele tá vindo, certo? Bom, o Chile tá vindo. O meu aliado eu já não sei. Cara, deixa eu dar deployment nesses exércitos aqui. Colômbia se juntou. Beleza. O Chile traiu. O Chile me traiu. Na verdade, o Chile se juntou lá do Brasil. Ok. Ele era o meu aliado? Nem me lembrava disso, pra ser muito sincero. Ok? Come on, guys. Ok. Coloquei o exército ali. Deixa eu trazer esses caras de volta. Deixa eu vir pra cá. Seria interessante conseguir um acesso militar, por exemplo, com esse cara. Deixa eu ver se eu consigo. Não aceita. Você me dá acesso militar? Não aceita por muito pouco. Inglaterra. Inglaterra deve dar, né? Ok. A Inglaterra me dá acesso militar. Maravilhoso. Venezuela, talvez. Não aceito. Mas a Inglaterra entregando acesso militar aqui já fica bem bom. Daí eu já consigo vir pra cá e vir pra cá direto. Ok? Assim eu paro o atrito que eu tô sofrendo ali. Tá vendo, galera? Nem preciso me sentar lá, né? Só vim direto. Vim direto. Vamos pegar o resto dos exércitos. Tem que ficar muito de olho nisso. Cara, que dá sem líder, que não é legal. Tá? Oh, God. Ficar sem líder aqui não é a melhor das coisas que poderia acontecer com a gente. Mas tudo bem. Eu deveria ter prestado atenção nisso. Ficar sem líder aqui é bem ruim, galera. Bem ruim. Let's go, guys. Let's go. Inventando, então, impressionismo nessa guerra aqui contra o Brasil. Lembrando de novo, galera. Se os estados... O que é isso? Tendemos influência até 53 ou até 30. Tá. Population growth abriu até julho, basicamente. Né? Bom, a gente coloca uma grana aí pra gente não sofrer tanto com essa influência, tá? É um problema. A gente tá indo no meio da guerra. Pode ser que essa grana faça... Pode ser não. Essa grana vai fazer falta, né? Mas tá bom. Vamos fazer esses caras pra cá. Provavelmente até eles chegarem aqui, esse cara já terminou a primeira siege dele aqui. A gente vai continuar fazendo várias siegezinhas aqui, né? Tem navio deles aqui. Acho que esses navios estão conseguindo muitas coisas ali, não. Let's go, guys. Let's go. Ter territórios aqui não é tão ruim. Ter territórios nessa região aqui não é tão ruim. Prepare cause belly. Tem que demandar isso do Brasil. Eu não me lembro... Eu não me lembro o que faz me indicar War Score aqui, pra ser muito sincero. Fazendo as sieges aqui. Devagarzinho. O cara que tá com a cavalaria, tá com a cavalaria. Tá com o recall, né? Seria interessante ter mais exército pra gente conseguir fazer essa coisa aí mais rápida. Deixa eu ver, inclusive, se a gente consegue criar mais generais. Na verdade, consegue conseguir mais exército. Por enquanto, não. Eu não estou focado, né, galera, em justamente influenciar aqui mais soldados ou coisas desse tipo, né? Não é meu foco. E eu não planejo focar mesmo nisso, tá? É importante dizer isso. Vamos tentar subsidiar essa fábrica de vinho aqui. Tá. Lá em Yucatán, tá vendo, galera? Nossa primeira fábrica tá terminando. E aqui em Chihuahua... Em Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua também. Contudo, Durango tá fazendo uma fábrica de cimento, tá vendo? Eu vou começar a tentar encorajar Craftmans aqui em Durango e Craftmans aqui em Yucatán também. Porque são fábricas que provavelmente vai dar uma grana, certo? Provavelmente vai dar uma grana. São fábricas com um pouco menos de chance de erro. Depois, vinho e licor não são má ideia, tá? Deixa eu ver como é que tá meu budget. A gente começa a ter um certo prejuízozinho fiscal ali, gastando muita grana. Deixa eu tirar um pouquinho aqui mais da educação, tá? E eu vou tirar aqui um pouquinho mais da administração também, tá vendo, galera? Tá mais 5% aqui da administração. Acho que isso tá ok. Como é que tá a população? 2,33% de Clashman. Tá bom. Tô feliz. Tô feliz com os 2,33%. Let's go, guys. Vamos chegar aqui. Thank you. Aqui eu tenho meu carinha, tá vendo? Interessante ter o cara. Um cara mais rápido aqui. Que a gente consiga movimentar mais rápido, tá? Tá? Menos 2 de moral é bem ruim. Vamos ver se a gente acha um soldado, um general um pouquinho melhor, né? Que nos dê velocidade e não nos dê muitos traits negativos. José Manuel, defesa, ataque. Pera. Isso dá muita moral, tá vendo? Mas muito pouca organização. Isso que dá velocidade, mas dá muito menos moral. Ah, normalmente é assim, galera. Normalmente o cara que ele vem com um bônus muito forte em alguma coisa, ele vem com alguma coisa negativa muito forte em outra. Esse cara aqui dá moral, organização e velocidade. Não é tão terrível. Esse cara aqui tem 3 de ataque, mas menos 10% de experiência. Não é ruim esse cara aqui, na real. Quando a gente pega ele, 3 de ataque e mais um de moral, 15 de organização, um de reliability e só em troca de experiência, eu meio que pago. É o Melkor, né? Melkor, perfeito. Deixa eu ver se a gente acha. Talvez tenha alguém melhor, né? Eu passei... Angel Wolf era um dos que eu estava usando. Ele é bem rápido, bem decente. Se não... Ataque, moral, organização e reconnances, também na 1. Se o cara for muito insano de ataque, tipo, tiver um bônus de 4 de ataque, daí eu até pego ele em detrimento de outras coisas, galera. Mas no geral, a gente quer velocidade. Tá bom. Não achei ninguém melhor do que o Melkor aqui, tá? O Melkor é bem decente. 3 de ataque, etc, etc, etc. Verde prestígio se eu colocar ele aqui. Tá bom. Eu coloco ele... Eventualmente ele. Eventualmente eu coloco ele aqui, nesse exército. E assim eu vou ficar com um cara de defesa e um cara de ataque, fazendo SIDS e tudo mais. Deixa eu juntar esses exércitos aqui. E quando eles estão juntos, eles conseguem fazer SIDS mais rapidinho. Tá vendo, galera? Ok? Que é isso? Repair Carlos Bell contra a Argentina. A gente pode declarar também. Só tem que dar uma olhada em como que está a questão da Argentina. Deixa eu colocar o líder aqui. Cadê o Melkor? Melkor. Let's go, guy. Melkor. My man. Cadê o Melkor? Eu estou cego, né? Provavelmente vocês já viram ele. Aqui. Pronto. Mel. Era você? Não era você. Definitivamente não era você. Pera aí. What? Não era Melkor? Era o quê, então? Ele era um dos últimos, certo? Naquela lista, aquela hora. Tá? Já sumiu. Yay. Angel Wolf está aqui. Dois de ataque, moral, reconnaissance. Pega esse cara aqui que dá reconnaissance, vai. Ele tem um pouquinho de ataque. Tá bom. Whatever. Whatever. Ah, troca aí. Whatever. Eu coloquei o cara errado. Vai perder um pouquinho de prestígio? Vai. Mas tudo bem. Legal. Deixa eu ver como é que está isso aqui. A gente está ganhando um pouquinho. O Brasil provavelmente está focado aqui na frente. O Brasil está meio sem exército. Foi bom. Descobri Russars. Muito bom. Muito bom. A Argentina. Eu vou ser aliado de quem? O Peru. A Argentina tem um certo poderio militar, tá vendo? Não é desconsiderável. E o Peru também, tá? O Peru também. Então, pode ser uma boa declarar guerra neles? Aí eu não vou, galera. Como é que está o nosso empréstimo? Não está pegando tanto empréstimo, não. Vai dar para suportar a guerra, né? Vou pegar Recife aqui. Eu estou descendo rumo à capital. A capital está lá embaixo, tá vendo, galera? A gente está descendo rumo à capital aqui. Essa zona... Opa! 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 Primeira fábrica inaugurada. Primeira fábrica inaugurada. Cadê? Yes, galera. Aqui em Yucatán, tá vendo? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bem feliz com isso aqui, ó. Bem feliz, né? Tomara que a gente consiga colocar aqui em Craftsman's aqui dentro. Mais uma fábrica inaugurada. Exatamente a fábrica de cimento. Maravilhoso. Eu acho que isso aqui também vai dar uma bela grana, tá? Nos outros lugares tem alguns Craftsman's já, tá vendo? Não vou me preocupar muito em tentar encorajar Craftsman naquele lugar, não. Todo mundo vai se tornar mais moralista. Talvez eu queira. Vamos ver. A população está caindo bastante, né? Isso é um problema. A população caindo é bem ruim. Talvez esteja acontecendo alguma pandemia, alguma coisa aí que eu deveria estar dando uma olhada. Deixa eu ver de novo. Craftsman está em 2,33%. Tranquilo. Só que na política, galera, lembra que a gente queria trocar o partido? Nós queremos vir para o partido imperialista. Então, e ele é mais moralista, tá vendo? Beleza. Então, de fato, nós queremos que as pessoas se tornem mais moralistas. Assim é a maior chance do nosso partido, o partido que a gente quer, entrar no poder. Tá bom? Então é isso. Por isso que a gente está voltando naquilo ali. Importante dizer isso aí, né? Você tem guerra contra o Egito? Dos Império Otomano? Eu acho que o Império Otomano me odeia. Então, vamos dar um increased relations aqui com ele? Só para depois a gente ver quanto que fica para formar uma aliança. Uma possível aliança com ele, né? Legal. Seria interessante, talvez, dar para fazer mais alianças com essas nações aqui. Por exemplo, cara, Equador, né? Equador já é aliado para a Venezuela. Eu acho que ele não gosta muito da minha cara, tá bom? Mas é possível fazer uma aliança com ele. E a Venezuela também é uma bela nação. Ela tem quatro ali de... Pô, pera, pera, pera. Você está protegido pelo United Kingdom, cara. É uma bela nação de se ter como aliado aqui, tá? Eu vou aumentar a relação com eles. E se possível, a gente vai fazer uma aliança com eles também, tá bom? Beleza. Voltando, Craspins. Aliás, tem vários Craspins aí desempregados pelo mundo. Tem mais uma fábrica de destilaria tentando ser produzida em Sonora. Por enquanto, essas fábricas estão me dando prejuízo, tá vendo, galera? Mas, eventualmente, eu acho que elas vão dar grana. Ela está de paz do Brasil já. O Brasil já começou a se entregar, né? E ele quer justamente... O quê? Ele está oferecendo o Repay Couses Ban. Ele realmente está oferecendo o que eu quero, né? Eu poderia adicionar o Wargoal, talvez, Desmantle Fortification. Pode ser aqui na Bahia mesmo. Porque isso aqui me dá mais prestígio ainda, tá vendo, galera? Adiciona um pouquinho de infâmia? Adiciona. É 4 pontos de infâmia por 10 pontos de prestígio. Contudo, galera, 10 pontos de prestígio pra gente significa muito prestígio. Então, eu vou me arriscar, né? Lembrando que, assim, é a melhor coisa a se fazer? Cara, não necessariamente. E se eu fosse tentar adquirir alguma coisa aqui também? Por exemplo, ah, eu quero a Bahia, né? Porque ela me dá um belo ponto de jump pra África, por exemplo. Ah, não é tão ruim pensar em pegar a Bahia. Só que custa 11 pontos de infâmia, tá vendo? Então, ah, I don't know. Talvez não fosse tão ruim pedir a Bahia aqui, não. Só que é 11 pontos de infâmia. 11 pontos de infâmia é bastante infâmia. Muita infâmia. Muita infâmia. Me dá um pouquinho de prestígio também. Quanto de prestígio. Talvez a gente devesse 39 a mais de Warscore. Uma guerra ficou um pouquinho mais arrastada. Na real, galera, eu acho que vale a pena. Vamos olhar? Dá a decline nisso aqui? Deixa eu olhar a densidade de população. Talvez isso... É, exatamente. A Bahia não é uma ideia a pedir, não. Justamente. Eu vou entrar na Bahia agora pra fazer sim, tá vendo? E a Bahia é um lugar que tem muita gente aqui, ó. Muita gente, né? Aumentaria bastante aqui a nossa quantidade de pessoas que nós temos, né? Eu poderia pedir São Paulo também? Poxa, poderia. Mas São Paulo tá lá embaixo. Até eu chegar lá vai demorar demais. Eu acho que a Bahia é uma boa, galera. É 11 de infâmia. Muita infâmia. Só que eu não tenho muita gente pra declarar guerra também. Eu não pretendo, pelo menos. Eu poderia estar pulando pros países chaves, novamente, quando a galera joga. A galera vem aqui pra Brunei, Johor, tenta pegar alguns lugares aqui nessa região, né? Porque faz sentido. Aqui depois vão aparecer Sião, por exemplo. Esses lugares aqui. Aqui já virou inglês, né? O lugar aqui, se eu não me engano, no início do jogo não é inglês. É Johor, tá vendo? Só que daí a Inglaterra vem e passa o carro ali. O fato é, eu poderia. A gente poderia tentar fazer alguma coisa assim. Pegar At-Jé aqui, tá vendo? At-Jé não é aliado de ninguém e tudo mais. É uma bela nação pra se pegar. Porque aqui, mas futuramente, né? Isso aqui, além de ter muita população, tá vendo, galera? Tem muita população aqui, 122k e tal. Aparecem alguns bons RGOs ali. Algumas boas produções. Só que, galera, eu não acho que é o caminho pra gente. Eu, sinceramente, acho que o caminho pulando aqui pro Brasil, conquistando a zona litorânea do Brasil, alguma coisa assim, faz mais sentido, tá? Então, vamos lá. Vamos adicionar esse Wargo aqui? Vocês estão comigo? Espero que estejam, galera. A gente cria estado. Eu quero o estado da Bahia, tá? A gente vai conquistar, eventualmente, coisas do Brasil e boa, né? Ganhei bastante em farmia, né? De novo. Bastante em farmia. Mas, ok. A gente vai devagarzinho aqui. Vamos indo com o Warscore. Vamos replay Calls Valley. A gente vai forçar. Já vai dar um pouquinho de prestígio. Mais quatro prestígio de conquistar esse lugar aqui. Acho que a gente tem alguma chance, galera. Acho que a gente tem alguma chance. Primeira seja aqui, por favor. Let's go. Tem uma coisa que é meio injusta nesse jogo. É que, se você é aliado de alguém e você entra na guerra dele, se você não entra, você perde prestígio. Mas, se você entra, você não ganha coisas. Eu acho isso um pouquinho injusto nesse jogo. Cara, a gente tá diminuindo demais a nossa população. Isso é ruim. Não sei exatamente porquê, mas o fato é que tá diminuindo. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho é quando que nós vamos poder justificar. Na verdade, eu já posso justificar em você, né? Eu já vou justificar em você. Eu não quero Conquest. Conquest, eu vou gastar 20 dólares, tá vendo? Tem que ir com Demand Concession que gasta só 5. Vamos justificar isso aí. Vamos tentar conquistar aquele lugar ali também de novo, né? Beleza. Deixa eu só ter certeza aqui de que são seus estados. Aqui é um lugar que tem bastante gente, né? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui. Juazeiro. Juazeiro tem bastante. Pra Juazeiro, talvez não seja a melhor movimentação do universo aqui, porque isso aqui é floresta. A gente sofre bastante dano quando entra na floresta. Bastante dano. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Preciso de Craspins aqui em Chihuahua. Definitivamente eu preciso. Glass Factory é um lugar que definitivamente pode dar grana pra gente. Assim, bem como cimento, né? Cimento também pode dar uma grana. Aqui tá começando a colocar pessoas nesse lugar, né? Legal. Eu tenho pelo menos 1k de trabalhadores aqui em Yucatán. Aqui em Durango ainda não tem nem 1k. Tá bom. De mais foco nacional, isso é a verdade. Olha só, galera. Dá pra 27, tá vendo? Ah, população, dá uma chorada quando você faz isso. Tudo bem. Vamos devagarzinho aqui. Como é que tá? 2.33. Tá tranquilo, né? Talvez eu nem... Nem 100 ainda. Eu vou diminuir ainda mais, galera. Vou pro 47 aqui, hein? Pra juntar mais grana, hein? Nós precisamos fazer um banco bem forte pra quando nós começarmos a subir, a evoluir nossas bases navais, tá? Eu vou ter que construir várias bases navais e evoluir as bases navais é bem caro, tá? 2.3 de em Fireman, tá bom? Justo eu pago. Acho justíssimo. Pode justificar. Já tá aqui em mais 50 dias. A gente consegue justificar lá em... Como é que é o nome? Vamos jogar aqui em Sokoto e vamos conquistar aquela região ali também que vale muito a pena. Tá bom. A gente já pegou todo o nosso War Score aqui que a gente queria. 105% de Causas Belly, exatamente o melhor do universo. Mas isso aqui vai demorar um pouquinho, né? A gente vai ter que ir fazendo algumas Seeds aqui. O Brasil tá ocupado ali em cima. Beleza. Vamos fazendo aqui e vamos pra capital, né? Assim que a gente pegar a capital, provavelmente a gente incomoda mais o Brasil e ele vai querer entregar essa parte do... Ok? Adquirir aqui. Eu posso declarar essa guerra? Na real, posso. E agora... Eu tenho Sokoto Benin e eu tenho Sokoto North Cameron. Tem que pegar os dois, galera. Então vamos com Sokoto Benin primeiro. Aqui eu não preciso exatamente chamar os meus aliados. Aqui eu já tenho o Juan Juarez, né? Vamos pra cá. Vamos fazer Seeds nesse lugar. O cara vai conseguir correr. Ele vai no dia 17. Chega no dia... Você tá indo pra onde? Precisaria. Pera. Então vamos parar ele aqui. Para aí. Agora sim eu pego ele ali, certo? Ok. Espero que ele não tenha diguinho ali. A gente consegue destruir esse exército? Acho que consegue. Acho que consegue. Acho que tá tranquilo ali. Bom, então vamos declarando. Vamos aqui pra baixo. Lembrando que guerra, galera, não necessariamente é a melhor coisa de se fazer. O Partido Conservador ganhou de novo. Eu tenho um modelo liberal aqui que ele é protecionista e intervencionista. Gosto de ser intervencionista, na real. Gosto de ser intervencionista. Se esse partido aqui tiver alguma força, nós vamos... Ele é pro-military, né? E não de ingoísta. De ingoísta é muito melhor, galera, no geral. Pra quem tá fazendo guerra, de ingoísta é bem melhor. Ganhar seu batalho, ok? Vamos fazer essa Seeds aqui. Vamos fazer essa Seeds aqui. Vamos ir fazendo Seeds ali. Perfeito, ok. Vamos fazer essa Seeds aqui também. Como é que tá contra o Brasil? Muito bom olhar essas guerras. Tá em 12% por enquanto. Tranquilo. Vem pra Campos, depois pro Rio de Janeiro. E daí o Brasil vai começar a querer se entregar. O Brasil é bem grande, né? Fazer Seeds nele é complicado. Falando isso, deixa eu ver como é que eu estou de armor. Ainda não dá pra construir nada, né? Mais uma fábrica aberta. Onde agora, hein? Acho que foi essa aqui no México. De vinho. Boa. Porque vinho dá uma grana, galera. Vinho dá uma grana. Inclusive, a gente deveria estar tentando encorajar Craftsman aqui. Encorajar Craftsman aqui. Vamos tirar de Yucatán, tá? Vamos tirar de Yucatán. Yucatán começou a dar uma grana, então tá tranquilo. Em Durango também começou a dar uma grana, tá? Eu vou trazer aqui pra Chihuahua agora. Chihuahua, que era um pouquinho de Craftsman. De Durango, perfeito. Por que que eu vou fazer isso, galera? Porque essa fábrica aqui, se ela produzir vinho, se ela produzir taças, tá? Taças, na verdade é vidro ali, tá, galera? Vidros são necessários justamente pra conseguir produzir vinho. Então, eu posso produzir exatamente a coisa que eu preciso pra outra fábrica. Isso é muito bom. Eu ainda não vou investir nessas outras fábricas, não. Tocoto já quer se entregar. Tocoto, adoraria que você já se entregasse. Só que eu vou aproveitar essa guerra aqui também. Vou adicionar outro Wargo, Demand Concession, nesse lugar. Isso vai me dar 5 de infame. Eu tanco o 5 de infame? Eu tanco o 5 de infame. Dá pra tancar o 5 de infame. Não posso abusar muito da infame aqui, mas 5 de infame dá pra tancar. Perfeito. 19, agora eu vou dar uma segurada. A gente vai ficar um bom tempo aqui sem fazer nada. E vamos fazer as devidas series aqui agora. Tá, eu preciso que as pessoas sejam mais moralistas, certo? A partir do imperialista aqui, que é o que eu quero que seja, ele é mais moralista. Perfeito. Então, é isso que eu preciso que as pessoas sejam. Eu quero que vocês sejam mais moralistas, por favor. Polarizado, não. Secularizado, pluralismo, pluralismo, pluralismo. Cara, eu não quero isso. Eu quero moralista. Nossa, 5%, vai? Não quero fazer essa troca aí pra secularizado, não. Moralista, por favor. Ok, let's go. Deixa eu numerar esses caras aqui. Se esses caras andarem juntos, não tem problema nenhum. Eu tenho um bom... Draguns, bom! Draguns são cavalarias bem reforçadas. Bem reforçadas. Como é que tá aqui? 15%, ok? Vem devagarzinho. Você já quer se entregar? Os dois? Exato. Então, tá bom. Legal. E por último, a gente justifica nele pra tentar pegar o restante ali. Fazer esses caras pra cá. E beleza, né? Isso aqui aumenta bastante a nossa população ali. Legal. Conseguimos um avanço. Conseguimos um avanço. Definitivamente um avanço, galera. Definitivamente um avanço. A gente tá industrializando, tá vendo? Dois pontos de industrialização e tal. É, o Méxicozinho tá indo, galera. O Méxicozinho tá indo, ok. Assim que a gente ganhar essa guerra aqui também, a gente vai fazer alguma coisa. Falando nisso, alguém já descobriu essas coisas? Ainda não. Por incrível que parece. Pegamos a capital. Capital. Você tá zoando. Cara, why? Cara, eu não entendo o que é que o fucking Estados Unidos tem que se meter na minha guerra. E agora eu tenho que propor pra tratar de passos pra ele. Basicamente, ele quer status quo. Eu perco 20 pontos de prestígio. Ok, galera. Vamos deixar essa sede aqui terminar. Vamos tentar terminar a nossa guerra. Deixa eu ver o que é o nosso partido. Ele é residência. Bom, eu quero que todo mundo se torne residência. 10% vai se tornar a favor de residência. Tá bom. Residência, ok. Vamos fazer essa sede aqui. Ih, puxinho, né? Veja, veja. Essa sede aqui, ele tá tentando tirar aquela ali. O colômbio tá tentando tirar aquela ali. E os Estados Unidos começou a sede ali em cima. Tem 9% de war goal. Isso não vai me ajudar em nada, né? Ele não aceita nenhum tratado de paz em branco, apesar de eu ter 9%. E ele realmente quer o status quo pra aceitar isso aqui. Ele vai me tirar 20 pontos de prestígio. Obrigado, Estados Unidos. Tamo juntos, tá? Muito legal da sua parte. Muito legal. Adoro. Você é maravilhoso, Estados Unidos. Você é um cara, assim, excelente. Excelente. Obrigado, de verdade. Tamo junto, viu? Tamo junto. Deu demais, Estados Unidos. Isso aí, cara. Isso aí. Legal. Bacana. Jogatina decente aqui, sendo podada de todas as maneiras possíveis pelos Estados Unidos. Quero ativar isso aqui. Conservador, V-Range, etc. Restaurar o Império Mexicano. Cara, seria da hora, né? Na hora, na real. Só que nós não vamos restaurar, não. Não quero ter esses grandes problemas ali, não. Isso aqui, Upper House. Tem várias coisas aqui que a gente poderia começar a passar. Salvo engano, galera. Tem uma aqui que é muito boa. Tem uma aqui que ajuda. Salvo engano. Que ajuda... I don't know. Eu não me lembro. Talvo engano, tinha uma que ajudava na questão da educação. Mas eu não me lembro se era uma reforma social ou se era uma reforma política, tá? Talvez a gente possa começar a pensar em passar algumas reformas políticas aqui. Isso aí é tão ruim. Isso aqui. Tem alguns movimentos. Eles querem direito de voto e suffrage. Suffrage tem 123 mil pessoas. E basicamente eles querem isso aqui, certo? Exato. A secret ballot não é tão ruim, na real. Se a gente atrai imigrantes, tá bom. Nossa, aí não dá nada, não. Vamos passar e pronto, né? Galera, então aquele prestígio e aquela... Nossa, vamos fazer uma ponte, usar a Bahia e tudo mais. Já era. Problema de se... Paper mil. Paper. Fábrica de paper é muito boa. Esse é o problema de se jogar com nações mais fracas, né? Você sofre e poda o tempo todo. O free trade é o protecionista. Vamos olhar aqui. A partinha do imperialista, ele é protecionista. Então, eu quero que a galera se torne protecionista. 50% a mais protecionista é boa, certo? Certo. Parte militar, infelizmente, eu não consigo. Ah, agora eu já consigo. Vamos fazer alguns russors aqui. Russors, é... Pior que isso aqui é lá na África. Faz um russor lá na África e faz um engenheiro lá na África também. Aqui, vai me ajudar a fazer cinges nesse lugar aqui. Deixa eu, inclusive, ativar aqui como um ponto de... Conglomeração de soldados aqui. Galera, é o seguinte, né? Soldados pelos Estados Unidos, mais uma vez. Isoriris. É isso que dá não cuidar dos Estados Unidos no início do jogo, né? Mas tá bom. Eu ainda... Eu ainda acho que dá pra ir longe. Eu ainda acho que dá pra melhorar. A gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a grana do exército, tá? Eu vou começar a investir aqui um pouquinho de novo. Não na parte de um escritório. Não, 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 não. Ele tá ótimo. Eu vou até tirar um pouquinho de grana daqui, perfeito. Vou começar a investir aqui um pouquinho de novo na educação, tá bom? Vamos encerrar. Muito obrigado por terem assistido. Espero ver vocês em breve. Um abraço do ar. Até mais.